Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um tour pelo quartinho da Lulu. Eu não sei se vocês estão estranhando o meu cabelo, gente, mas isso aqui é o meu cabelo natural. Tem muita gente que nunca imaginou na vida que eu teria um cabelo cacheado. Mas, pois é, meu cabelo é bem cacheadinho, mas eu amo ele liso, então eu sempre faço escova. Durante a semana eu deixo ele cacheadinho do jeito que ele é. Ok, pessoal, vamos começar o tour pela minha parte favorita, que é o dresser, a instante da Luluzinha. Esse abajur era da decoração do meu primeiro quarto e aí eu achei ele muito infantil, então eu coloquei ele no quarto da Luluzinha e eu acho que super combinou com o quartinho dela. Olha isso aqui, isso aqui eu ganhei de chá de bebê, isso aqui é pra colocar uma fotinha, isso aqui é pra colocar o primeiro dentinho da Lulu e isso aqui é pra colocar o primeiro cachinho. Gente, agora eu não sei quando eu vou ter coragem de cortar o cachinho da Lulu. Nossa, eu sou apaixonada por esse flamingo. Eu achei ele numa das casas que a gente trabalhava, eles iam jogar isso aqui fora, né, tava pra jogar fora e aí eu peguei pra mim e nossa, ele combinou certinho com o quartinho dela, tudo rosinha. Esse aqui é a babá eletrônica dela, que fica olhando pro bercinho e a Lulu já tá ali fazendo uma bagunça, né, mamãe? Eu acabei de arrumar. Gente, não fica, isso aqui é uma coisa que não fica limpa, ela sempre joga as coisinhas dela no chão. Você colocou o seu porquinho, é? É o trenzinho do porquinho, mamãe, olha. É, o porquinho. Ai, que fofa. Pegou o porquinho. E quase. Tá quase lá. Tá quase colocando. O porquinho tá de cabeça pra baixo. E quase. E... O porquinho ficou de cabeça pra baixo, mas tudo bem, né? Você conseguiu, linda. Ok, voltando. Esse aqui é uma caixinha que eu comprei pra mim, de sabonetes, só que como ela combina demais com o quartinho da Lulu, eu deixei aqui. Olha só, toca a musiquinha. Ai, é tão fofinha essa musiquinha. E aqui é a caixa de lacinhos da Lulu, que, na verdade, a Luiza não usa mais lacinhos, gente. Ela usa essas coisinhas aqui, assim, ó. Ela usa esse tipo de lacinho, que é prisilinha. Mas ela não usa mais esses. Eu coloco e ela tira da cabeça dela na hora. Ok, tá bom. Você pode brincar com a caixa, ok? Você deixa a mamãe mostrar o seu quartinho. Hum, obrigada. Olha, olha, se você rodar isso aqui, tem musiquinha. Tá vendo? Tem musiquinha se rodar. Nessa primeira gaveta tem uns bórezinhos da Lulu. Ela usa esses bórezinhos todos os dias, então a gente tem, tipo, bastante deles. E aqui umas blusinhas. Essa blusinha a Luiza ganhou quando a gente foi no Brasil. E outros bórezinhos. Chegamos na parte onde a Luiza passa praticamente o tempo todo, gente. Ela brinca muito nesta área aqui. Ela adora jogar os brinquedos no chão, brincar com os livros, fingir que tá lendo ou pelo menos olhando as figurinhas dos livros. Essa bolsa aqui é muito legal. Ela é uma, tipo, uma bolsa de organizar coisas. E aí eu guardo fraldas, guardo alguns brinquedos e escova de cabelo e paninhos pra limpar a boca. Porque eu sempre perco. E foi uma empresa que me mandou. Olha, a Molly, olha. Eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser essa bolsinha aqui, ela é bem legal e eu acho ela muito fofinha. Todos esses brinquedos foi o papai que deu pra ela. Exceto essa bonequinha aqui, que foi a mãe de uma amiga que me deu de presente. E o engraçado é que a Lulu nasceu a cara dessa bonequinha, gente. Tem essas duas caixas aqui, que fica um monte de coisas aleatórias, tá vendo? Tem, tipo, tiara, tem toquinha, tem meia, tem outras toquinhas de crochê. Tem, tipo, muita coisa aleatória aqui. Os livrinhos dela, tem muitos. Olha, adoro livros da Disney, livros de contos de fadas, tem, tipo, Dota Sus. Tem um monte de livrinhos que eu tô ansiosa pra ver ela lendo ou pra me ler também. O que foi? Tu tem que tocar em tudo que eu toco, né? Olha esse sapinho, que coisa mais fofa. Ele faz um... ele faz a zoada do sapo. Ela não gosta mais do sapinho. Você não gosta mais, mami? Ó, gente, ela parou de gostar do sapinho. Tadinho. Essa aqui é a cadeira de amamentação que eu achei no Yardsell, gente. Comprei por 20 dólares. Eu achei ela linda. Mas eu nunca usei ela. Sério, eu acho que, na verdade, eu usei umas duas vezes. E esse ursão aqui, meu marido me deu no nosso primeiro dia dos namorados. Ele me deu esse ursão. E esse chapéu foi uma moça de uma loja que pegou e deu pra Lulu. E agora tá no ursinho dela. Arrumei rapidinho os produtos da Lulu aqui. Porque, na verdade, tava todos no chão. Mas eu arrumei só pra mostrar pra vocês aqui. É isso aqui. É as coisinhas da Natura. Aqui é o quê? Um creme, talquinho. Tudo isso ela ganhou no chá de bebê e eu ainda tenho. Nossa, eu amo essas coisas da Natura. Nossa, muito bom. É cheirinho de bebê. Acho que todo bebê deveria cheirar isso aqui. Bem, essa gaveta tem paninhos de boca e babadozinho. E aqui também são outros babadozinhos. Esses aqui são pequenininhos, mas ainda cabem nela. Algodão e uma bolsinha que eu ganhei na maternidade. Acho que eu ganhei essa bolsinha na maternidade. E eu... O que é que tem dentro dela? O que é que tem? Ah, são lenços umedecidos. Legal. Bonitinha a bolsa. Tu já tá aqui de novo? Ela tem que tocar em tudo que eu toco. Só foi eu mexer que ela já foi lá. Esses são todos os coelhinhos da Páscoa que o Jonas já me deu. Exceto esse aqui. Que esse aqui eu comprei. Ele eu achei muito fofinho. Acho que eu comprei no brechó até. Mas todos esses ursinhos aqui, o Jonas comprou na Páscoa e eu faço coleção deles. Olha, já tem um, dois, três, quatro, cinco ursinhos. Porque ele deu um pra mim e um pra Lulu. Agora eles ficam numa estantezinha aqui. Aliás, foi o Jonas que fez isso aqui também. Ele desenhou isso aqui em formato de nuvem. Não sei se... Ou era uma flor. Hum. Acho que ele fez em formato de flor, mas aí acabou virando uma nuvem. Parece uma nuvem, né? Vamos para o closetzinho dela. Olha um monte de roupinhas. Olha aqui as roupinhas de crochê. Todos os vestidinhos que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês. Todos os vestidinhos da Lulu. Os primeiros três vestidinhos aqui. Esse daqui a Lulu usou no batismo dela, gente. Eu fiz. E olha cada detalhe. Ele deu um trabalhinho fazer, mas deu muito gosto quando eu vi ela usando pela primeira vez no batismo dela. Esse daqui eu fiz pra vender, mas depois ele ficou tão fofo que eu não consegui vender. A Lulu já usou umas duas vezes e ainda cabe nela. O que foi? Você não quer que eu mostre os seus vestidos? São pessoais demais. E tem esse aqui que é um dos meus preferidos, mas ainda não cabe nela porque ele é muito grande. Na verdade ele é muito largo, então eu acho que vai ser mais uma blusinha pra ela do que um vestido. Esse estresse, sem dúvida, é um dos meus preferidos. Eu acho que esse vermelho ganha de todos. Ele é tão lindo. Ele é igualzinho o branco, mas eu fiz ele numa cor vermelha com tons branquinhos no final que eu achei que ficou muito linda. Olha essa flor, que charme. Esse daqui parece de marinheirazinha, né? A Lulu nunca usou. Na verdade eu acho que ela já usou uma vez. Só que eu achei muito curtinho e as manguinhas ficaram grandes. Então eu nunca usei assim pra sair, só pra ficar dentro de casa. E aí tem esse daqui. Ele tem brilhos e ele é do mesmo jeitinho do vermelho e do branco, só que ele é brilhosinho. E a Lulu já usou muito ele. Ele é muito bonito. E por último esse daqui. Ele é bem furadinho, todo abertinho. Esse foi muito fácil de fazer. Oi linda, tudo bom? Eu tenho foto da Lulu usando ele que é muito lindo, muito lindo mesmo. Eu amo esse vestido, ele é muito fresquinho. Esse aqui é o andador da Lulu. Ela adora andar nesse brinquedo. E lá vai ela. Ó. Anda mamãe, anda. Mostra como você faz. Tem esse sofazinho que é a coisa mais fofa. O Jones viu e comprou na hora pra Lulu, porque ele achou muito fofo o elefantinhozinho aqui. A Lulu quando senta nesse sofá fica parecendo uma mocinha. Ixi, ela não quer ficar sentada hoje. É, saiu. Que foi mamãe? Você quer sair? Você quer abrir a porta? Tá bom, tá bom. Vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Calma. Olha aqui. Tu vai pra onde, mulher? Eu não terminei o tour ainda. Já tá voltando? Foi rápido. Olha ela andando. Esse quarto é gigante pra esse neném, né? Olha só. Olha. Esse nenenzinho pequenininho desse jeito, com um quarto desse tamanho. Vem, mamãe. Vem. Vem andando. Isso. Tá parecendo um pinguinzinho, gente. Ai, que carinha de brava. Uau. Tcharam. Olha o que você ganhou. Muito bem. Muito bem. Agora ela vai voltar. Você vai guardar a sua bola? Vai. Vai guardar? É assim que você trata seus sapatos, Lulu? Hey. Não joga no chão, mocinha. Os meus preferidos são esses daqui, porque eles são muito fofinhos. É tipo gladiadorazinha. Muito fofo. Hey. Obrigada por deixar fazer o tour pelo seu quarto, tá? Você é uma menina muito doce. Obrigada, obrigada, obrigada. Ok, pessoal. Esse é o final do tour pelo quartinho da Lulu. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal e ative o sininho. E até amanhã. Tchau, tchau. Acho que ninguém nunca me viu desse ângulo. Tchau. Tchau.